Mais Estilo é um oferecimento de Espacio Bianco, consultoria de moda noiva, Suzy Ramos, 3028-3486. Não tem coisa que mais aborrece uma mulher do que uma pele ressecada, com aspecto envelhecido, meio craquelenta. Por isso eu estou aqui na clínica, vou para conversar com o doutor Jardim, saber tudo sobre hidratação e qual o aparelho que vai devolver a minha pele, o vício e a maciez, é isso mesmo, Jardim? Com certeza, Cidinha. Hoje a gente tem técnicas que podem contribuir muito para uma pele ressecada. Uma delas é o hidratante injetável, que já existe e muita gente não conhece. São aplicações que a gente faz aqui no consultório médico de ácido hialurônico de baixo peso molecular. São picadinhas que se fazem ao longo do rosto, mão, colos, pescoço. Para você ter uma ideia, no rosto a gente faz em torno de 60 micropunturas. São picadinhas, mas pouco dolorosas. E esse ácido hialurônico vai formar o quê? Uma película de hidratação na pele. E com isso a pessoa começa a ver mais resultado em relação à maciez, à textura, porque a água é muito importante para evitar o envelhecimento precoce. Tá, mas isso não quer dizer que eu não vá mais passar cremes. O creme é importante porque ele evita perda de água para o meio ambiente, para o meio externo. Esse tratamento, que se chama mesolis, ele é um tratamento que trabalha de dentro para fora. O creme, ele continua importante. O protetor solar também continua importante nessa época do ano, mesmo não fazendo tanto calor. Por quê? Porque a gente tem muitos agressores externos. E aí a gente tem que se proteger disso aí. E o aparelho? Qual o aparelho que vai devolver a minha pele a maciez e que vai evitar uma ruga precoce? Então, a gente falando de ácido hialurônico, a gente fala de um dos pontos de rejuvenescimento de uma pele. O segundo ponto é o colágeno. O colágeno que todo mundo lê e fala o que será que é isso, né? São proteínas que ajudam na firmeza da pele, na sustentação. A gente recomenda bastante o estímulo do colágeno. Ao invés de se injetar colágeno, a gente faz o quê? A gente estimula através de aparelhos. Um deles, que já foi apresentado no seu programa, é o NIR, que é um equipamento de infravermelho. É uma luz de alta tecnologia que faz com que a pele volte a produzir essa colágeno. A gente desperta as células que estão latentes. Com isso você ganha firmeza, maciez, uma textura mais homogênea. Você ganha um rosto mais descansado. E para aquela pele mais envelhecida, em torno dos 50 anos ou mais, que tem rugas, manchas e quer um tratamento um pouco mais potente, a gente usa o Pixel CO2. Hoje é o laser mais potente para rejuvenescimento de uma pele madura. E ele faz o quê? Ele trata também de dentro para fora, fazendo uma leve ablação, descamação na pele, o que a gente chama de peeling a laser. E a gente faz, em média, 3, 4 aplicações que são mensais, conseguindo um rejuvenescimento importante. De rugas, por exemplo, pés de galinha, ao redor da boca aqui, que é o código de barra, a pele envelhecida de uma maneira geral. Bom, gente, contra o clima seco, árvore, não tem o que fazer. Mas para tratamento de pele, tem muita coisa, hein? Vem até aqui a clínica. Gostou dessa matéria? Quer rever? Mostrar para os amigos? Colocar no Orkut? Então acesse o nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net